Tive lendo-lhe um romance de um casar de namorado De Rosinha e Catimbau, dois jovens apaixonados Rosinha e família rica, Catimbau era um coitado Capa atrás de uma fazenda, mas trabalhador honrado Amansava burro bravo, no laço era respeitado Um caboclo destimido, ai por tudo era admirado Um dia encontrou Rosinha lá no arto do espigão Por se ver os dois sozinho, quis aproveitar a ocasião Catimbau pediu um beijo, Rosinha disse que não Ela bem tava querendo, mas não deu demonstração De tanto que ele insistiu, ela deu a decisão Vamos deixar pro outro dia, ai para as festas de São João Já passados cinco meses, chegou o esperado dia Rosinha tava tão linda, com uma flor parecia A festa tava animada, todos com grande alegria Quando o pai de Rosa veio perguntando quem queria Mostra a ciência no laço pra laçar o boi ventania Os vaqueiro amedrontado, ai todo ele se escondia Chamar então Catimbau, mas ele não atendeu Rosinha disse meu bem, vai fazer o pedido meu Catimbau é corajoso, mas nessa hora tremeu Ai, depois de um sorriso amargo pra Rosinha respondeu Eu vou laçar esse touro pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero o beijo Ai que você me prometeu Catimbau, mas que depressa, do seu bragado amontou Chegou a esporar no macho e a laçada ele aprontou A laçada foi certeira que o povo se admirou Catimbau foi infeliz, o bragado se atrapalhou O laço fez uma vorta no seu pescoço e rolou Com o pialo que o boi deu Sua cabeça decepou Trouxeram a cabeça dele, Rosinha nela pegou Chorando desesperada, desse jeito ela falou Catimbau promete um beijo, receba agora eu te dou Ai, na boca do seu amado, tristemente ela beijou Esse é o fim de uma história dando prova que se amou De Rosinha e Catimbau Ai que a morte separou Oh, ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL